Oi, Gorgeous! Oi, Eunice! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no EpiCorp, no Parque da Disney! A convite da Disney com o Nidia! Hum, como ela tá chique! Hum... Pra mostrar pra vocês o festival de comida e bebida que eles estão tendo esse ano É um por ano só! Eles chamam de Food & Wine Festival E eu escolhi cinco diferentes estandes pra mostrar pra vocês Essas cinco comidas desses países diferentes Pra ver se eu vou gostar, se eu não vou e vocês vão provar comigo! Guadalá! Vocês estão no Marrocos? Música Meu ouro! Meu ouro de unicórnio aí da Brata Salta! Música Eu já vi ali o Chocolat Blacavá, que é uma sobremesa Uma sobremesa de chocolate chama Blacavá Não é o que é isso mesmo? Não é o que é isso mesmo? Chocolatava de chocolate! Ah, não! Música Blacavá é uma sobremesa típica do Marrocos E olha, tipo uma massa folhada Dentro tem chocolate, gente! É de CHOCOLATE! E tem tipo amêndoa por cima Vamos provar! É de CHOCOLATE! Com tipo uma massa meio parecida com um pastel colhado Tem tipo um mel Ah, não esquece de comentar aqui embaixo Qual dessas que você for com mais louca de comer? Ainda tem mais, tá? São cinco Tá? Sobrou! Só o caldinho Ó! Marrocos! É! Marrocos! Uh! Adoro esse passaporte Ó, tem ainda Itália França Mex... Mex... Gente, isso aqui é o Brasil! Música Nossa Senhora! Olha só! Tá sentindo? Cheirinho de Brasil É o tomate, gente! Tem pão de queijo aqui Tchau! É! Tá sentindo esse cheiro de pão de queijo? Tem esse pão de queijo ali também Tchau! Tchau! Tem jantar e jantar aqui Tá cheirando muito bom Música Aqui é BF Olha o que eu tenho pra escolher Tem escapou, tem creme em brulei Gente, meu olho já... Tem só coisa de cebola Meu olho já parou aqui ó No creme em brulei Tchau, te amo Sobremesa, vaga Vaga Acho o que? Duque, obrigada Sobremesa Sobremesa Ui? Não entendeu não, só sei falar ui Fica difícil, né? Ui sobremesa Ui? Tá rolando Creme brulee Cadê a pilha? Eu tô quase comendo com medo já Ele é durinho em cima Olha como ele é durinho Gente é um creme de ovo inexplicável, é a melhor sobremesa do mundo Eu falo tudo isso em todas as sobremesas Caravilhão Eu adoro sobremesa Esse daqui que é O creme brulee Olha, ele é de chocolate Fê Creme brulee de chocolate Caraca, que delícia Olha lá Torre Apple, toma Torre Apple Como eu amo Sobremesa Acabamos de parar Para comer E o Fê pegou o croissant com escargot Meio verdinho, mas ano passado a gente pegou ele E é muito bom Quentinho Vou mostrar por dentro, pera ai Esses são Escargot Escargot Por que você for falar isso? Escargot é pelo mundo mais legal Hummm Não Escargot Esquece as lesmas A gente tá no Japão agora E eu não sei que o louco dia ainda Tem arroz com camarão Arroz com camarão Olha como ela é livre Ela ganhou esse daqui Tem de vários lugares Esse aqui é do Japão Eu vou pagar por ele Nem uso dinheiro Nem uso dinheiro Tem de arroz com camarão Tem de arroz com camarão? Vamos colar o adosivinho do Japão E no botaporte Olha Eu peguei esse daqui Garlic Shrimp Que é camarão Com alho E arroz É muito legal E como eu sou dessas Eu vou colar aqui no peito Não tem de arroz Vou comer todos os cigarros Vou colar pelo copo inteiro Vamos provar isso daqui Um arrozinho Muito bom Entalha, ó Vamos rir Mamma mia, macarone Será que vai ter macarone aqui? Que fila grande, mamma mia Que fila grande, mamma mia Bota aí, bota a minha fila Tem até uma gondolosinha ali, gente Olha o clima Laguinho, pontinho Escuta Fili da Itália Comediana É uma viagem pelo mundo todo E comendo ainda É a melhor Taco de camarão Eu tô no México O nome dela é Gabriela Diga oi Unicórnio Olá Unicórnio É um taco de camarão É aquela que fala espanhol É um taco de camarão É um taco de camarão Claro não Gente, ela também Ela também tá encantada com os unicórnios E é isso, cara Todo mundo fica encantado com o unicórnio Quem não fica encantado com o unicórnio? Ela perguntou assim E o unicórnio do outro lado? Dentro dessa caixinha? Meu Deus, eles são tão pequenos Adiós E é com o meu predileto Eu vou terminar esse vídeo Não vou deixar seu joinha Se você gostou do vídeo Se inscreve no canal Se ainda não é um inscrito Liga o botão dos vídeos do YouTube Que é assombroso Se você ver todos os vídeos novos Toda semana tem vídeo Domingo, de quarta-feira, meio-dia, tá? E a... Todos os meus redes sociais São aqui em volta Então vai lá Porque eu tô lá 24 horas É... Um beijo pra vocês Até o próximo vídeo Tchau